E aí, pessoal! Quem é Jesus pra você? Bora juntos nessa jornada? Jesus é muito mais do que um nome num livro, né? Pra alguns, ele é aquele amigo que tá sempre na escuta, sabe? Uma luz no fim do túnel quando a barra pesa. Pra outros, ele é a força para seguir em frente, a esperança que não se apaga. Pensa aí num momento difícil, que você se sentiu perdido, mas acabou encontrando um caminho. Uma oração de coração, uma paz que veio do nada, é o jeito de Jesus trabalhar na nossa vida quietinho. Então, quem é Jesus pra você? Pensa nisso, se conecta com ele e compartilha a sua história. Porque a sua caminhada com Jesus é única e linda demais.